Olá, gatonas e gatos, tudo bem? Olhei eu aqui de novo, Cleide Rock. Gatonas, hoje é sábado, vamos fazer uma fava, porque meus netos vão passar o final de semana comigo, então é um prato mais prático. E aqui vocês estão vendo, tem mais de um quilo de carne, que tipo de carne? Bacon, linguiça, paio, charque, carne de porco, certo? Aqui em seguida, vocês estão vendo essa panela, porque foi putada para ficar de molho, é a fava rajadinha, certo? Já está de molho desde ontem à noite, então mais tarde, quando a gente organizar aqui, é que nós vamos mostrar como é que nós vamos fazer realmente a fava, porque eu também acabei de acordar agora, estamos já organizando o quarto das crianças, e em seguida nós vamos mostrar direitinho. Não vai ficar aquele vídeo passo a passo muito elaborado, mas é como nós fazemos a nossa fava rajadinha aqui no Nordeste, ok? Beijos! Então, dando continuidade à nossa fava, é que eu estou com uma ata enorme, posso nem falar direito. Nós estamos dando o primeiro, escaldar fava, para tirar o amargo da fava, porque toda fava, ela, se você não tirar duas vezes, passar, para ferver a água e tirar o amargo, ela fica com gosto de amargo, certo? Então, essa é a primeira vez que ele está sendo fervida a água, ok? Já está no fogo, vocês estão vendo? Então, até já! Beijos! Maridinho achou melhor escaldar logo tudo de uma vez. Aqui, vocês estão vendo, tem mais de um quilo de carne misturada, né? Lógico, tudo dá sadia. Aqui, olha, são as carnes que estão sendo salgadas, né? Uma vez, depois ele vai escorrer, colocar novamente, e a fava rajadinha do mesmo jeito. Quando tudo terminar, nós vamos temperar na pressão, o que vai de tempero, porque aqui não usa, até porque meus netos, meu maridinho não gosta de coentro, cebolinha, essas coisas, só do alho e da cebola, ok? Então, até já, gente! Olha como está linda! E aí, gatonas e gatos, não olha aqui que meu cabelo está músculo, que eu acabei de tomar banho. Nós estamos agora aqui já refogando o alho e a cebola. Mostra aqui, maridinho. E vamos colocar, já faz um pedacinho ficar no fogo, vamos colocar as carnes, ok? Onde é que tem as carnes, maridinho? Tá, Lívia? Daqui a pouco eu mostro a vocês a carne, ok? Aliás, eu vou buscar agora, pra você não queimar. Olha a quantidade de carne, gente! Tá molhando o chão! Tá, olha! Olha! Olha, às vezes já vem a quantidade, né? A panela de carne, ó. Aqui é bacon, paio, linguiça, charque, costrelinha de porco, tudo defumável, viu? Só a charque que não é defumável. Então, ela já deu apenas aquele sustozinho. Mostra aqui, maridinho. E em seguida, maridinho vai colocar a fava. E nós, pra terminarmos, concluir, vamos mostrar a vocês como ficou a nossa fava, ok? Bom dia, bom final de semana. Beijos, beijos! Gente, nós não vamos colocar na pressão, não. Porque essa panela de pressão é de 4,5 litros. Então, só aqui tem a carne e a fava, que é um quilo de fava e mais de um quilo de carne. E já completou. Então, nós vamos deixar só com a tampa, faz de conta, pra poder cozinhar e não explodir. Porque possa ser que murcha as carnes, aí nós colocamos já no final, na pressão, ok? Tá a nossa primeira vez fazendo fava. Espero que dê certo. Depois que o maridinho chegar e vai pegar os netos, aí é que ele coloca, só tá faltando um pouquinho de colorau e do tempero pisado. E como eu falei pra vocês, nós não usamos cheiro verde. Eu gosto, maridinho não gosta, nem meus netos gostam. Então, não adianta colocar pra jogar fora a fava, certo? Beijos, beijos e até já. E aí, gatonas e gatos? Olha como ficou a nossa fava. Eu não disse a você que essa panela de 4,5 litros não dá pra um quilo de fava. Mas que, maridinho disse que tinha um quilo e meio de carne. Mas olha como ficou bonita. Não esqueçam de dar o joinha, de fazer os seus comentários, certo? E um bom final de semana. Beijos, beijos.